Seja bem-vindo, estamos começando mais um episódio de um jogo, um tema de Donkey Kong Country 2. Hoje o tema é bônus que te deixe pra trás. Bônus de chato pra caralho de chegar aí que a gente demorou mais de 10 minutos pra chegar. Um pouquinho, desculpa. E morreu mesmo. Mas pegou a porra da caralho. Peguei os negócios todos. Da desgraça da porra da porra. E hoje o tema... Qual é o tema, André? É... Esquecer as coisas, né? Que nem aquela vovó ali. Isso é verdade. E eu tava pensando, gente, no último episódio. Aí eu fui no meio dos jovens pra explicar pra eles como é a vida, né? E... Eu fui explicar pra eles porque eu sou velho. É, um bocado, assim. Tipo, 89 anos, assim, mais ou menos. Isso, já vivi minha vida toda, já tô bem velho. Tá bom, tem coisas, né, quando você vai ficando velho, assim, que, né, eu vou fazer... Eu não sei quantos anos eu vou fazer esse ano, mas é muitos anos. Quantos anos eu vou fazer esse ano, é 31 ou 32? Cara, tomara que seja 31, pelo amor de Deus. É 31. Ok. Que eu... Você teve a crise ano passado. Ok, é 31. É... Salvo por um ano. Mentira, tudo tá de boa. 33 tem que morrer crucificado, né? É isso. É o que dizem. É... Mas... Eu... Quando você começa a fazer muitos anos, você começa a se sentir velho, né? Olha! E aí... Se teve uma coisa certa que você falou na sua vida, André, foi isso? E aí, uma coisa que eu tava... Até comentei no Fora da Caixa, o mais recente que a gente gravou, que eu assisto o Viscontos de Honduras e o Homem Galinha, do Último Programa do Mundo, no YouTube, do TV Básico. É... Especialmente o Homem Galinha, porque ele é muito doido, cara. Ele faz uns pulos loucos, ele corre por aí e ele... Homem Galinha, né, cara? Sobe num lugar louco, assim, e ele... Porque assim, quando você... Por exemplo, vamos dizer que tem uma mesa alta, ou uma plataforma alta, e você quer do chão a mesa pular com, né, sem, né, sem usar as mãos, tipo, com apenas um salto belo e clássico, olha aí. Pegando os negócios tudo. Chegar até lá. Não, não, assim, ó, eu errou porque tinha que ter passado por baixo. Desculpa, pergunto. É... Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Pode. Mas geralmente você vai fazer com a... A mão, né, como proteção, né? Porque, tipo, caso algum, você apoia na mão, né, você faz essa coisa toda. O lance do Homem Galinha é que a mão dele fica sempre na cintura, assim, então ele se movimenta sem as mãos. Isso me dá muito nervoso, porque eu fico pensando, cara, e se ele cair? Ele morreu. E esse pensamento de, e se ele cair, é uma das coisas mais de velho que eu já, eu já penso, já tive na minha vida. Isso é... O medo de cair e morrer. Não, isso é coisa de avó, cara. Tipo, a avó, ela... Deixa o bônus. Ah, tá, deixa o bônus. É, de falar, tipo, porra, não brinca assim não que você vai cair, né? Sim. Isso é coisa de voar, cara. Porque assim, cair é sempre perigoso, potencialmente perigoso, né? Ah, a gravidade tá aí. Não, mas quando você é jovenzinho, tá mais ok. Ah, é. Por exemplo, algum tempo atrás a Elton tentou me assassinar, a Elton tentou assassinar a gente. Ela é a caixa do cinto. Isso é verdade. Ou você é fora da caixa. Sim. Você perdeu o barril de visibilidade. É, precisa de um amiguinho, né? Ah, não tinha. A vida ser amiguinho não faz sentido, filho da puta, que ele ia morrer. Não conseguiu se matar. Volta o trapéz. Sim. É, então... É, falta um bônus, né? Sim, cair no negócio lá que você avisou. Isso. Só que eu não lembro onde que era. Eu levo. Então, tá. E... Tá velho, né? Tá velho. Aí esquece as coisas, tá vendo? Assim, eu não me sinto velho nesse sentido. Ainda. Porque, né, você é um pouco mais velho que eu. E menos em forma física. Tem menos em forma física, isso é verdade. Mas, eu tenho crises existenciais todos os anos da minha vida. É. De caralho, eu tenho 28 anos e tô no YouTube. E tô no YouTube. Sabe? Tipo, eu sinto que eu não realizei nada na minha vida. Sim. Eu passei a vida inteira em branco a impressão que eu tenho, sabe? Mas você sabe que mesmo as pessoas que realizam, elas têm esse pensamento, né? Que bom. Sim. Não que eu fique feliz pra se sentirem assim. Aham. Mas que bom que não é o único de eu sentir assim, sabe? É muito bosta. Sim. Parabéns. É speedrun, pô. Eu passei mais rápido. Ah, isso. É, mas é muito ruim, cara. Tipo, dá uma crise de pânico toda vez que eu penso na minha idade. Sim. Eu sei como que é. Tem coisas que quando você pensa, dá uma crise de pânico. Por exemplo. Pagar boleto. Dá uma crise de pânico. Dá sorte de crise de pânico. Receber boleto mais que pagar. É. Mas ao mesmo tempo, quando você paga o boleto... Ai, caralho. Você se livrou dele. É gostoso. Não, é porque você... Eu paguei sua porra. Exato. É que nem quando... Menos uma conta na vida, entendeu? É que nem quando você passa um cálculo renal. Não que eu tenha passado. Eu não sei o que você está falando, não. É... Que é coisa de velho também. Mas sabe uma coisa que eu tenho muito medo na minha vida? Sai do assunto. É... É... Não. É... Pedra no rim. Eu tenho medo também, cara. Tenho medo. Muito, cara. Muito medo de pedra no rim. Sabe... Outra... É, caindo na próxima no buraco. Próximo buraco, beleza. Outra coisa que eu tenho medo pra porra... Alzheimer. Ah. Ô, filho da puta! Eu achei que... Morre dessa porra. Eu achei que tinha que pular também. Isso aí. Eu achei que... Ó, porque eu achei que eu ia cair e pular pra algum lugar. Não achei que eu ia só cair. É Alzheimer, cara. Eu tenho muito... Muito medo de Alzheimer, cara. Eu tenho medo de qualquer... Qualquer coisa de velhice, cara. Tipo, velho, eu... Eu vejo, sabe... É assim, é meu pai de falar, mas assim, né? Eu fui visitar a minha família. E toda vez que eu volto lá, tá todo mundo mais velho, né? É dizer, a vida faz isso. A vida faz isso. Minha avó, cara. Minha avó tá com, sei lá, 96 anos, uma porra assim. Nossa, gente. Tá na hora, sabe? Tipo, eu vou ficar triste quando ela se for pra caralho, sabe? Mas, velho... Chega uma hora que você não tá... Ela não tá... Ela não tá... Ela fica deitada o dia inteiro... Deitada o dia... Ela não tem nenhum prazer na vida. Que... Por quê, sabe? Eu não quero... Ensinar a jogar um joguinho. Tem que ensinar a jogar um joguinho, é verdade. Pior que ela... Eita porra. O celular dela é... Sei lá, velho. Vou dar uma machucação. Vou dar uma machucação dela lá. É... Então eu fico... Assim... Eu ficaria triste se ela fosse... Sim, mas... Mais aliviado, sabe? Porque... Ela tá sofrendo, cara. Tá sofrendo. E a morte é o que salva todos nós. Isso é verdade. Então, eu acho que... Eu... Eu não gostaria de... De... Envelhecer a esse ponto. Você quer morrer mais jovem. Eu quero morrer mais jovem. E... Se eu tiver alguma... Alguma coisa que... É... Tem que... Se eu beber com máquina ou... Ou... Vou matar também. Vegetal. Não sei. Eu não quero também não. O que eu faço com isso agora? Cai, cai. 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 Mas... Ficar bem é ruim. É difícil. Complicado, né, cara? Fala uma coisa de velho que você faça. Que eu faço? É. Não sei. Dor nas costas. Dor nas costas, velho. Eu sinto dores agora. Pescoço, principalmente. Porra, eu sinto dores também. Mas é... É o da minha cama. Tô muito triste com a minha cama. Nem é com o colchão. É com a cama. Com a porra do suporte que eu coloco a cama. Aquela merda muito bosta. Tá cedendo já. É, tá afunda. Sabe? O colchão tá ok. Tá certo que o colchão vai deformando com o tempo. Sim, sim. Mas a cama afundou. Aí o colchão... Sede junto, sabe? Aí, tipo, no meio da minha cama, afunda. É muito ruim, cara. Que pai. Muito ruim. É, a minha cama é o problema contrário. Ela tá super de boa, mas é porque ela é dura que nem uma pedra. Exato. Então ela é... Quer dizer, né? O problema do seu suporte, né? Exato. Cama. Cama. Uma coisa que vocês têm que, né... Pensar, gente. Cama. Cama. É uma preocupação. Travesseiro. Opa. O que tinha aqui? Moeda? Lugar bosta. Caralho, que lugar bosta. Caralho, que lugar bosta. Caralho, que pariu. Mas tinha um barrilzinho. Mas já tem amiguinho aqui. Ah, não. É, agora... Bora voltar. Não, entendeu? Que bom que tem um barrilzinho. Mas às vezes eu me sinto mais velho fisicamente. Tipo, eu fico doente com mais frequência. Sim. É, eu sou cansado com mais frequência. Meu sono, caralho, sono, velho. Eu não consigo mais ficar acordado igual eu ficava antigamente. É, foda. E olha que a gente é novo, cara. Ah, a gente tá novo. E esse que é o negócio, a gente tá novo. Mas assim, a gente tá no ponto da vida que é a ladeira abaixo, entendeu? Sim, é esse que eu tô... A gente subiu. Imagina ele com 60. É, não. Nossa, gente. Difícil. Parabéns pra quem tem o pique. Tem não. Será que tem que ir pra um ou não? Vamos descobrir aqui. Vou consultar aqui o meu cérebro. Tem todas as informações. Todas as suas memórias do Donkey Kong passado. Exatamente. Porque o cérebro é da operação, né? Eu tenho que saber das coisas tudo. Aparentemente, André, depois que você pegar o checkpoint do jogo, da fase, cê vai poder atravessar... Cê vai ter um espinho que cê pode pular na predição dele que cê atravessa ele. Aí cê vai achar as coisas tudo lá atrás. Então, provavelmente, é depois do papagaio, né? Sim. Aí lá cê vai pegar a forma de aranha e cê vai fazer as coisas loucas lá. Ah, é verdade. Essa fase tem altas formas. Caralho, a gente tá no O. Achei que já tava no J. Sabe uma coisa que é boa? Essa música. Boa música. Sabe uma coisa que não envelhece? Essa música. Mas ela é de uma época... Que não volta mais. Que não volta. Que os jogos eram melhores, André. Cê colocava a fita e ia. Não tinha nada de patch. Onde que passa aqui? Eu acho que sim. Pula aí. Vai na fé. Uhuhu. Meia escroto, né? Meio, meio. Pera aí, cara. Não, pera aí, cara. Não tem, então. Vamos usar a prática. Ai, caralho. Cê tá animada, André, pro terceiro filme Plenos Macacos? Menos do que eu deveria, talvez. Porque os dois primeiros são muito bons, cara. São muito bons. Mas os dois, tanto o 1, especialmente o 1, né? Mas os dois também, eu meio que não tinha muita expectativa. Pera aí, eu devia ter pegado alguma coisa lá? Então, eu tô me perguntando isso agora que você saiu disso daí. Vamos consultar mais o meu cérebro aqui. Caiu, morreu. Caiu, morreu. Pera aí. Entendi. Você ia ter que atravessar de novo a parede. Você lembra que tinha duas moedas? Uma hora que você tava subindo na reta das duas moedas, atravessa a parede e pega a moeda de cá. Pô, que bom que você lembrou disso agora. Sim, sim, sim. Com detalhes. Deputados, cara. Parece que até tá escrito, né? A memória da gente funciona de uma forma... Fotográfica, eu diria. De uma forma curiosa, né? Sim. Como a memória da gente funciona. Deve ser ruim esquecer das coisas, né? Calma. E a pessoa se eu tivesse esquecido isso, por exemplo? Pois é, ainda bem que a gente é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Não me lembra disso, será? Agora será a versão. Isso me lembra, sabe o que, André? Ó, tem uma moedinha dando a dica ali, ó. A gente foi o atalho. Uma banalinha? Não sei se, desculpa. Eu gostava, André, do jogo do Street Fighter. Confesso. Também é conhecido como Street Fighter. Agora eu volto pra cá? Não, é conhecido como Street Chaves. Ah, Street Chaves, ok. Você falou o jogo do Street Fighter. Do Chaves que eu quis dizer, desculpa. É a idade chegando. Ok. Ou talvez o sono. Esse é o plano que agora a gente começa a gravar. Isso. Ó, tinha um macaco ali. Bom, peguei o negócio, né? É, é o que importa, né? Pode botar Street Electric aqui, eu sustenho sua porra só. Ah, pegou tudo. Ah, pegou tudo, porra. Aí sim, cara. Só termina. Não termina o caralho, né? Ah, já, é verdade. Está aí, ok. Eita, opa! É, estou gritando ali. Agora, pergunta o que é que a Kalashit é a seguinte. Quem que prende o macaco no barril e põe ele se espalhar pra... Os jacarã, né? Sádico. Mas por que que... Olha só. Deixa eu te falar. Fala. Eu acabei de ter uma realização muito importante na minha vida. Por favor. Eu ia zoar que nenhum de nós é Donkey Kong, então não faz sentido estar escrito DK. Mas um é Dixie Kong e outro é Digi Kong. Sim. Agora, o barril fica escrito Kaká? Tipo, o riso? Não. Não fica? Então, por isso que, ó, confirmado Donkey Kong 3, pior jogo. Bom jogo. Melhor que o do Clonium 1. Country. Pior jogo. Do Clonium 1? Não, não. Não, eu gosto do 3. Eu gosto. As habilidades do Kid de Kikanágua. Ah. É uma boa habilidade. Eu gosto de usar muito. Opa, tem um monte de coisa pra coelho, cara. Não, é assim, né? Pra vida normal do jogo, né? Pra... Ah, mas tem um monte de bônus que dependem disso. O dia é suficiente. Um jogo que tem tanto foco em coletar coisas e achar segredos. Não, não. A boa habilidade é a da Dixie, que... Você sai voando por aí. Não, é a habilidade quebrada, né? Eita, feda puta! Funcional. Eu acho que... Um bom jogador de Donkey Kong cai nesse buraco aí, né? Não sei. Foi de onde você veio. Ah, ok. Desculpa. Desculpa, eu peguei na hora. A idade tá chegando, André. Sim, sabe o que mais parece coisa de véio? O barulho desse papagaio que cuspiu esse coco. Parece um tosse de véio. Será que em algum momento de nossas vidas, André, a gente não vai conseguir jogar mais? Tipo, o reflexo vai tá ruim? A gente não vai tá conseguindo jogar direito? É que é bizarro. Você sente isso em relação à sua juventude? Tipo, você jogava melhor quando você era melhor? Não, eu acho que... Agora? Você tá no seu auge. É sim. Eu também acho que sim. O que é... Porque a habilidade pra jogar, ela depende além de coisas de reflexo, né? É raciocínio. Tem também um acesso à quantidade de conhecimento, né? Tá certo que a gente não é nenhum, né? E cara de esporte, que tem que clicar 15 mil vezes por segundo, mas... Mas é que, por exemplo, eu também conto com uma habilidade para... Eita. Eita, rapaz. Para jogar joguinho, eu conto, por exemplo, um certo conhecimento de level design, que ajuda às vezes. Sim. Pensar como level design. Exato. E são conhecimentos que você vai tendo, ou com a experiência... Conta jogada, né? Eita, rapaz. Vai rir para a casa do caralho. Vai, bando no cu e rir para o caralho. Ficou de velho isso aí, hein? Coisa de velho. Olha o macaquinho jogando a bolinha. Isso aqui é coisa que é de jovem. Jovem. Já viu o velho jogar bolinha? Nunca era. Esse macaque é muito jovem. Olha o boné dele. Comenta que tem boné. E uma camiseta sem calça. Isso é muito coisa de jovem. Eu nunca ficaria sem calça. Vem andar sem cueca em casa. Eu nunca ficaria sem cueca em casa. É muito jovem. Mostrar o saco, tudo mole, murcho. Ali. Foda-se a bixiga, a gente vai salvar. Vai perder o seio das vidas, tudo. Mas eu peguei. Isso não importa. Donkey Kong. Donkey Kong. Um jogo, né? Desculpa, gente. Um tema. Vários temas, eu diria. Então é isso. No próximo... King Kong. Ah, vou salvar. Acho que todos os, basicamente, tem que ser o tema relícita. E é isso. O André está lendo dos continhos para mim enquanto eu masco o chiclete aqui. Ah, meu filho, se você gostou, clica aí do... Assinar. E... Esqueci. O que que era mesmo? Falou. Um...